Olha aí, um galão lotado de mandaçaias, potes de mel, mais potes de mel aqui em cima. Não estou vendo a rainha, mas não tem problema, deve estar aqui no meio dos discos. Olha aí, a abelha tentando entrar até na caixa do lado, por isso que eu sempre digo, fechem as caixas do lado. Vou ter que secar todos esses potes aqui, eu escorri, mas ainda tem bastante mel por fora. Vamos aproveitar e coletar discos de cria aqui desta caixa horizontal. Isso aí, olha só quem está aqui na minha frente, a nossa mandaçai MQQ capturada em isca. Chegou o grande dia, vamos transferir da isca para a caixa racional. Esta será a caixa que vamos utilizar, possui lixeira, ninho, sobreninho e melgueira. Eu gosto desse modelo de caixa. Olha aí, este aqui vai ser o módulo ninho, possui duas ripinhas, um módulo sobreninho, a mesma coisa. Tanto faz usar um como o outro, tanto faz para ninho, sobreninho. Esta é a melgueira, tem ripinhas e duas entradas laterais para que as abelhas possam acessar o módulo. E montado fica assim, olha aí. Nós pintamos com verniz a base d'água, não veio pintada. E também colocamos aquela tampinha para rosquear as entradinhas das mandaçaias. Eu acho que facilita muito o reconhecimento da nova caixa pelas abelhas campeiras. Fechei as caixas do lado para evitar que as campeiras que estão retornando do campo tentem entrar nas caixas do lado e vice-versa. E bora fazer esta transferência. Pronto, coloquei aqui a isca numa bacia. Ajuda se cair alguma abelha, eu posso coletar com sugador mais fácil depois. Vamos lá. Trouxemos e mantivemos em pé e assim deve continuar. Embrolei bem com plástico, papelão, papel. Deu para ver aqui, olha lá as mandaçaias ali. Esta aqui é a clara boia. Olha aí, um galão lotado de mandaçaias. Ó, desde a parte de baixo até aqui em cima. Tem um espacinho vazio. Não, não tem não. Isso aqui é reflexo. Potes de mel. Mais potes de mel aqui em cima. Elas não ocuparam esta parte de baixo. Ocuparam a parte de cima. Metade para cima. Então, olha aí. A parte de baixo não tem nada. Vou pegar esta entradinha. Vou colocar aqui na frente. Isso. Olha a postura verde. Olha aí. Deixa eu pegar um. Deixa eu pegar um ninho aqui com cuidado. Vai pegar este pó de mel. Pega este pó de mel. Isso. Tira esta parte e esta outra. Isso. Olha o ninho. Postura verde. Já tem postura amadurecendo aqui. Não estou vendo a rainha. Mas não tem problema. Deve estar aqui no meio dos discos. Isso. Acomodar aqui no módulo ninho. E vamos colocar a ceramista aqui. Deixa eu só calçar este ninho para ele não ficar torto. Muito bom. Já vou colocar também o sobreninho. Porque eu vou adicionar mais um disco. Como ficou bem ali no topo. Para evitar ficar apertado. E eu vou doar um disco de cria. Sei até em qual caixa coletar. Vou fechar por enquanto. Ah, claro. Pote alimentador. E fechar com fitas. Olha aí. A abelha tentando entrar até na caixa do lado. Por isso que eu sempre digo. Fechem as caixas do lado. Tem algumas mandaçaias ali. Mas é só colocar com cuidado. Olhando a beirada. As que estão por baixo. Elas vão sair depois. Por isso que eu gosto de utilizar a entradinha rosqueável. Olha só. Coloquei a entradinha. Quando eu coloquei a caixa no lugar. As abelhas e as campeiras já identificaram qual é a sua caixa. Olha aí. Vamos entrando. Sejam felizes. A vizinhança é tranquila. O pasto fica próximo. Vão gostar. Deixa eu soltar as outras também. Isso aí. Estão reconhecendo. Uma ou outra vai estranhar um pouco. Porque afinal de contas. Moravam num garrafão pet. E agora receberam uma caixa. A entrada é a mesma. O ninho no interior continua o mesmo. Mas mudou um pouco o cheiro. Elas entram um pouco receosas. Mas vão entrar. Se não tivesse aqui a entradinha. Era só pegar um pouco do cerume. Ali do invólucro. Colocar na entrada. Elas também iriam reconhecer. Mas utilizando a entradinha. É muito melhor. Olha que interessante. Elas fizeram o fundo do ninho isca de lixeira. Tem resinas também. E tem bastante daqueles pequenos ácaros. Eles vão desidratar o conteúdo da lixeira. O que vai facilitar depois. O lixo seco é mais fácil para as abelhas jogarem fora. E já estou vendo que algumas mandaçaias de outras colônias vieram coletar os despojos. Tem algumas tubunas também. Abelhas sem ferrão não desperdiçam nada. E aí alguém pode me perguntar. Carlos, vai precisar alimentar? Neste caso não. Olha quantos potes de mel. Colocamos para escorrer. Inclusive ainda tem bastante aqui no pote. Este nós vamos guardar na geladeira. E devolver amanhã. Depois de amanhã não tem pressa. Já estes potes que escorreu o mel. Vamos devolver agora. Aí também uma nova dúvida. Tem o pote alimentador lá na caixa. Por que não devolver tudo de uma vez? Porque vai ser muito trabalho para elas. Vão ter que arrumar o invólucro. Vão ter que secar todos estes potes aqui. Eu escorri. Mas ainda tem bastante mel por fora. Então só isso vai ser muito trabalho. Amanhã ou até depois de amanhã. Esta tarefa estará concluída. E aí a gente devolve o mel no pote alimentador para elas. Este mel está uma delícia. Mel puro. Vamos aproveitar e coletar discos de cria aqui desta caixa horizontal. Seria até possível fazer uma multiplicação com esta caixa. Mas no momento não. Vamos soltando aqui os ligamentos com cuidado. Olha, este aqui está praticamente solto. Quer ver? Isso mesmo. Vem para cá, meu querido. Esta caixa está extremamente populosa. Tem muitos potes de mel. É do outro lado. Bastante potes de mel, pólen. A postura está subindo bonita ali. Não vai fazer falta. Vem para cá. Isso. Olha aí. Este é o disco nascente. Vem para cá. Ok. Obrigado. Até a próxima caixa na bancada novamente. As campeiras já retornaram. Vamos doar dois discos de cria para ajudar como reforço. E também devolver o mel. Como tem bastante mel, vamos ter que utilizar a melgueira. Gente, mas tem bastante campeiras. Eu não vi a abelha rainha ainda. Mas nem vou ficar procurando. Essa postura maravilhosa. Não tem nem como dizer que não tem abelha rainha. Oi, oi. Dá licença. Vamos colocar umas pilastrinhas para que as abelhas possam transitar por baixo. Agora a gente coloca este disco aqui. Ficou firme. Deixa eu ver. Ficou firme. Muito bom. Aqui, este carinha aqui. Olha aí. Então, como as abelhas aqui já estão emergindo, essas abelhas aqui do meio já vão emergir de hoje para amanhã. Certeza. Porque já estão emergindo. Olha aí. Eu estou com pouca cera mista, mas fazer o quê? Isso aqui já é o suficiente. É só uma ajuda. Na hora de colocar a caixa com cuidado, não pode balançar para que esses discos não caiam. Estão bem firmezinhos aqui. Olha, as abelhas já reconheceram que é disco de cria. Olha só. Vamos tirar o pote alimentador aqui que eu tinha colocado. Vamos colocar a melgueira. Agora, vamos devolver os potes de mel. Isso aí. Agora, vamos fechar. Passar fitas para devolver. Potes de mel devolvidos. Vou colocar aqui só esse papel toalha para não arranhar acetato. Mas isso é porque eu faço gravação. Não precisaria fazer isso. Papelão, plástico, preto. Bora devolver para o seu local. Olha aí. Pronto. Agora sim. Entrem e sejam felizes. Sete dias depois, já devolvemos uma parte do mel. E agora, vamos devolver o restante. Caixa na bancada, a colônia tem evoluído bem. Já devolvemos uma parte do mel, como eu expliquei. E agora, vamos devolver o restante. Olha aí. Dá para ver os potes de mel abaixo do acetato. Como hoje a temperatura está a 22 graus, ventando e ameaçando chuva, não muda o fato que elas ainda precisam do mel. Porém, não vamos abrir a melgueira. Então, o mel está aqui. E utilizando uma seringa, vamos devolver o mel. Fizemos um pequeno buraco após a transferência. É por aqui que estamos devolvendo o mel. Aí, não tem segredo. Abrir a fita. E aí, dá para despejar em cima do pote alimentador. E começou a ventar um pouco mais. Mas, não tem problema. A colônia está devidamente protegida. Não abrir, é só devolver o mel. Pronto. Está feito o manejo. Limpar um pouquinho do mel que escorreu. Foi bem pouco. Esse método eu gosto bastante. Olha aí. Já dá para ver que as abelhas vieram coletar. Vão coletar todo o mel e depositar nos potes. Muito bom. Agora, vamos devolver a caixa para o seu local. Que a garota está começando a aumentar. E assim que o tempo melhorar, dentro de alguns dias, já podemos fazer uma revisão. Isso aí. E chegou o momento. Como será que estão as nossas amigas manda-saias após todo esse tempo? Só tem uma forma de confirmar. Bora colocar a caixa na bancada e fazer uma revisão. Caixa na bancada. Vamos lá. Não estão mais com o módulo milgueira. Porque consumiram os potes de mel que ficou vazia. Resolvemos remover. Olha lá. Tem algumas abelhas andando por ali. Oi, oi. Bom dia. Dá licença. Um pouco da ceramista. Estão com pouco alimento. Alimentamos no final de semana. Mas precisam aumentar essas reservas daqui para o inverno. Vamos dar uma olhada aqui no invólucro. Opa. Olha aí. Postura verde. Não estou vendo a abelha rainha, mas dá para ver que tem um disco verde mais abaixo. Estão no começo do sobraninho. A postura está bem formada, ou seja, a colônia possui uma rainha. Estão com poucos potes de alimentos. Mas nos próximos dias, durante o decorrer da semana, vamos fazer uma alimentação interna em todas as colônias. Já vou anotar que esta precisa de reforço alimentar. Mas no geral, as abelhas estão bem, estão trazendo recursos. E agora é só acompanhar. Mas uma alimentação interna, com certeza, é bom fazer essa semana. Bom, pelo tempo podemos afirmar que a transferência foi realizada com sucesso. Sendo assim, maravilha! Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se, deixe o seu like, compartilhe o vídeo. E até o próximo vídeo!